No agrupamento de escolas de Sampaio, os cursos profissionais são um dos percursos de ensino de nível secundário que permite a obtenção de uma dupla certificação, escolar e profissional. No dia da apresentação destes cursos aos alunos do 9º ano da Escola Secundária de Sampaio, a coordenadora Paula Pegas explicou a importância desta oferta no Conselho e a parceria da Câmara Municipal de Sesimbra, fundamental na realização dos estágios profissionais. Hoje está a decorrer a segunda mostra dos cursos profissionais na nossa escola, dirigida aos alunos do 9º ano da nossa escola. Nós temos 7 turmas, serão à volta de 140 alunos, mais ou menos. Esta mostra consiste em cada curso que nós temos dos cursos profissionais, que são 5, mostrar num espaço, num determinado espaço, o que cada curso faz e quais as saídas profissionais de cada curso. Além dos cursos secundários e regular, eles podem ir para uma área profissional Nesta área profissional, eles podem seguir novamente também os estudos no Ensino Superior, podem seguir os chamados testes, com os cursos técnicos profissionais superiores, que são cursos que os cursos profissionais terminam o 12º e têm acesso sem fazer exames nacionais e dão-lhe o nível 5. É bom frisar também que estes alunos dos cursos profissionais ficam com o nível 4, a par que os alunos do ensino regular ficam com o nível 3. Porquê é que eles ficam com o nível 4? Porque além do 12º ano, equivalência ao 12º ano, eles têm também uma área profissional. Temos o curso de Ação Educativa, temos o curso de Esporto, temos o curso de Informática, de Marting e de Turismo. Temos sempre protocolos de estágios com entidades da região, temos uma grande parceria com a Câmara Municipal de Sesimbra, e também com a Juntas de Freguesia. A Câmara é um grande parceiro nosso também em todos os cursos. É muito importante essa parte da formação em contexto de trabalho para eles também fazerem o curso, se não não concluírem o curso. No site da escola, na oferta formativa, temos também uma página dedicada aos cursos profissionais, onde os encarregados de educação ou os ONGs que sejam interessados podem consultar, onde tem toda a informação sobre cada curso. Nós também estamos disponíveis aqui na escola, podem cá vir. Temos este ano também uma ficha de pré-inscrição que está disponível na Secretaria da Escola. Qualquer dúvida que tenham, podem ligar para a escola, deixar o contacto aqui ou, como coordenadora, entrar em contacto com os pais.